Aquele é o avião, a anima meia Bom dia meu irmão e minha irmã, hoje 18 de janeiro, estamos iniciando a segunda semana desse tempo comum Então vamos agora juntos escutar o Evangelho do dia, o Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós Senhor Naquele tempo os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando Então vieram dizer a Jesus, por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu, os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podiam jejuar Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então eles vão jejuar Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos e o vinho novo e os odres se perdem Por isso, venho novo em odres novos Palavra da salvação, glória a vós Senhor Muito bem meu irmão e minha irmã, Jesus hoje ele é questionado por que os discípulos dos fariseus de João Batista Eles jejuavam e os discípulos de Jesus estavam festejando Então Jesus fala abertamente que ele é Deus E diante de Deus a gente não precisa mais jejuar, não precisa mais rezar, mas somente louvar Por que Jesus dá a entender que ele é Deus? Porque ele fala que ele é o noivo E Israel é a noiva A noiva que está à espera do noivo Daquele que vem para acolhê-la e cuidá-la e amá-la E fazer a ela tudo aquilo que é necessário para a sua felicidade Nós somos chamados a ter Jesus como o nosso noivo Não no sentido literal, mas no sentido daquele que nos conhece e que nos ama assim como somos Nós devemos jejuar diante de situações difíceis Diante de problemas e coisas que nós muitas vezes não conseguimos entender, aceitar e muito menos resolver O jejum ele é para nos fortalecer o nosso intelecto, o nosso espírito A nossa fé para que nós possamos nos voltar para Deus E ver que em certas situações nós sem Deus não poderíamos nos realizar Na verdade o jejum quer dizer para nós que falta alguma coisa Alguma coisa muito mais importante do que o alimento Uma intimidade com o Senhor E depois Jesus ele também fala De que roupa velha não se coloca remendo novo Porque o remendo novo, o pano novo vai ainda mais aumentar o problema na roupa velha Não se pode colocar o Espírito de Deus, a novidade A vida nova num homem que ainda não quer se converter Num homem ainda que está apegado às coisas deste mundo No arrogante, no orgulhoso, no vaidoso Assim também Jesus compara o vinho novo com os odres velhos Ele diz que se colocar vinho novo em odres velhos Estes vão arrebentar e vai se perder o vinho e os odres Então se coloca vinho novo em odres novos O que significa isso? O Espírito Santo é a grande novidade Para que o homem possa nascer do alto Ser uma nova pessoa Mas é necessário preparar este homem Para acolher esta novidade, este vinho novo Para que o homem possa assim acolher esta nova mentalidade Este novo jeito de viver E não rejeitá-lo Não se pode servir a Deus e ao dinheiro Não se pode querer fazer a vontade de Deus E ao mesmo tempo não mudar as suas atitudes Não mudar o jeito muitas vezes egoísta Egocêntrico Muitas vezes apegado às coisas deste mundo Que nós possamos pedir ao Senhor que nos ajude E que pela sua graça Possamos preparar o caminho do Senhor Que é o nosso coração Para podermos receber este vinho novo O Espírito Santo Que vem em nós Para fazer com que possamos nascer de novo E ser um homem novo Uma mulher nova Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E que Deus Pai Todo-Poderoso Deus nos abençoe Pai e Filho E Espírito Santo Amém 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 Amém